Tá vendo como a vida é? Tá vendo como a vida é? Pra gente ser certinho Olha quem votou em mim A Dani pai Quem? Ela acabou de me falar É velho É mano Oi Aça, vem cá Pra você entender Que o ser humano é ruim Quem votou em mim foi ela Tá? Pra você se aprender E eu falei pra ela Sabe o que eu falei pra Yasmin? Que eu não faria isso Precisa aprender Se liga Tá? Ninguém aqui é verdadeiro Ela falou o motivo? Ela não falou que votou Falou, velho Ela falou o motivo? Falou que era pra se defender Meu Deus do céu Mas isso é muito mal visto, cara Não é possível que isso não seja mal visto Para de achar que isso aqui A gente tá num tribunal A gente não tá Mas se você for se vendo Isso de fora Eu tô sempre pensando Vendo de fora Eu acho escroto Você votar em alguém Que você se envolveu na casa Tá zoando? Você não acha? Ó, tá vendo? Que eu pensei de você A outra pessoa Fez um bagulho ao contrário Olha que bagulho louco Exato Adivinha, entendeu? Caralho Olha isso, que bizarro O que? A Lani que votou em mim A Lani? É Você lembra daquela conversa Que ele falou Que a gente poderia ir pra salvar o Luía? Tá entendendo? Tá entendendo o que é esse jogo? É a pessoa fazer isso, velho Mas isso vai pesar Eu tenho certeza que vai pesar Pode confiar Imagina vendo o que foi O Brasil quer ver isso, gente Óbvio que não O que a gente pensou de você Que foi o que chegou E era mentira Ela fez isso E tipo assim A mesma situação Que a gente pegou de surpresa Quer acordar com o Luía Que ele tiver uma relação Mais gente Ela tá fazendo isso, mano Não é nem um pouco legal As pessoas veem isso A não ser que ela esteja Voltando em grupo total E foda-se o resto Ela falou que não foi De um grupo Tá bom, sete, volta Mas foi grupo? Como que eu vou saber? Eu não acredito mais Em uma palavra do que me falam Mas pelo amor de Deus Não foi combinado Ela falou que não Mas sério Do mesmo jeito que ela Olhou na minha cara Falou que não ia votar em mim Até o fim do jogo Ninguém que eu votei Foi no paredão Eu também não Graças a Deus Graças a Deus Mas mano Também não Não, o primeiro voto Eu não negaria De estar no paredão não Sendo sincera Ah, eu já fui, cara Então assim Eu gostaria muito Não, mas eu tô falando Que o meu primeiro voto O meu segundo Realmente eu não queria Mas porque foi uma bosta Mas meu primeiro É das pessoas que estão Que eu gosto Eu queria que tivesse No meu voto Entendeu? Eu gosto das pessoas Que estão no paredão Gosto da Pitel Gosto da Raquel Gosto da Lucia Eu queria que eu Que eu tivesse No paredão Caralho, você falou Onde que era Nesse caso Você falou ontem Essa porra Eu falei hoje Para as meninas Eu hoje ainda falei Ele falou ontem Para mim A lenda não é meu Ah, negro Mas você discutiu Sobre isso, mano A gente tirou Ah, não Não acredito E ela veio te falar Venha, mano Acabou de me chamar Por que você acha Que eu tava chorando Você acha que eu tava chorando Porque eu fui paredão, mano É foda Tira o porrada e bomba, negro Caralho Eu não tô entendendo Ela mais nada Isso é um jogo E ela soube jogar Eu não soube Não, ela soube jogar Sem coração, né? Olha, peraí Jogo É jogo É jogo Cara, de fora Coração conta Foi Foi Fala traíso Eu juro Não, sério De fora De fora Isso não conta Contra ela Óbvio Acredita na gente Gente, vamos pensar Eu preciso A estratégia não é legal Eu preciso do apoio de vocês No Raio X Só isso Até o Mateus Sim O apoio de vocês No Raio X O que eles quiserem Contra ela Então, mas eu vou te falar Exato, eu sou um coração Eu apoio também a Raquel E a Pitel Que são minhas amigas Então é pra mim Tá vendo a situação? É o seu coração Não tem problema É por isso que eu queria Que a pessoa que eu tivesse votado Estivesse lá Porque eu gosto de vocês três Como é que eu faço? Faz o que o seu coração mandar Eu não tenho como falar Contra a Raquel Ou contra a Pitel Não tá falando Não é o que você Eu vou falar pra vocês Eu quero que os três fiquem A palavra que vale é muito, cara Muito A palavra que vale é muito O que aconteceu com você Vai te ajudar Mudou o voto mesmo Igual ele falou Também conta contra ele A palavra que vale muito Eu te juro Que é que o coração conta Ele falou que eu ia votar na mini Foi a mesma coisa que eu fiz Todo mundo que eu voto Com o coração volta Falei que eu ia votar Não ia votar nas mini E não votei Ele não Todos os estratégias Estas saem, cara Aí é foda Ai, que... Nossa Usa muito bem Esse tempo que você tem agora É, exato Usa muito bem, cara O público já tem a decisão Não tem, cara Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Você sabe Você sabe que é Com o mundo da coisa O que pode pisar Que a, tipo assim A Raquel e a galera É, exatamente É É por isso que eu tenho Na Dalaia agora Porque ela não mostrou Muito o jogo dela Ela falou sentada É super foda Tipo, eu nem Obrigado Obrigado